Eu sou jornalista, sou DJ também e curador musical. Trabalho com música há mais de 20 anos. Eu sou formado em Biologia Marinha, mas nunca exerci. Aconteceu, eu sempre fui apaixonado por música, eu sempre gostava de compartilhar as minhas descobertas. O ultrassonismo nasceu da mesma curiosidade que eu sempre tive em buscar novidades. O ultrassonismo é uma parceria com o Batman Zavarese. Eu como jornalista de música, entrevistando artistas, empresários, eu sempre me deparava com uma questão sobre o universo da música latina, que era por que o Brasil e os artistas brasileiros trocam, dialogam tão pouco com os artistas sul-americanos. É uma questão que é recorrente. Sempre existiram iniciativas isoladas nessas conexões. E aí apareceu o Lebsônica, Lego e Futuro. A gente conseguiu desenhar o projeto no formato que existe hoje. Residências artísticas e shows. São quatro duplas, um artista sul-americano com um artista brasileiro convidado. Eles passam três dias aqui no estúdio, eles gravam uma música inédita e depois tem um show do artista sul-americano com um artista brasileiro apresentando essa música inédita e assim a gente consegue fazer o melhor de todos os mundos. A ideia do Ultrassunidos inicialmente é ser justamente isso, ser uma iniciativa que não seja isolada, seja constante. O panorama da música latina não é único, é variado, é diverso, assim como da música brasileira. Então a gente tentou quatro nomes que fossem bastante variados, que mostrassem dessa diversidade. Mas a gente queria exatamente uma coisa que fosse além, que fosse diferente, que pudesse aprofundar essas conexões. Eu acho que está tudo interligado, eu acho que o mais legal é isso. A gente está numa grande cadeia produtiva e nós somos apenas um dos laços ali. A gente está abrindo fronteiras, a gente está promovendo aproximações, a gente está promovendo os abraços. Acho que o Ultrassunidos é isso, é um abraçaço musical.